Olá pessoal, sejam bem-vindos ao CivilFoot, o Caneta fala sobre o nosso típolo. Hoje nós vamos fazer um possível convocatório, ou um convocatório segundo o CivilFoot, para que a dupla encontro entre Cabo Verde e Libera, em que Cabo Verde está previsto a início das estágios no dia 12 de outubro, na Acre, Ghana, já que Libera, que é um estádio federado para receber jogos internacionais, e segundo jogo, será marcado em Líder São Vicente, no dia 10. Para nós, para nós, nós temos uma mudança de referência àqueles últimos convocatórios, onde nós temos Vosinha, de Aéa de Moçol, Março Rosa, de Montalegre e de Lansliva, de Portimonense. Caso o nome fique impossível de representar a seleção, se que Smoling também não representa no lugar de qualquer vez. Para nós, eixos defensivos, nós convoca. Carlos Fontes, de Basakir, Turquia, Roberto Lopes, de Sherlock Rowe, de Irlanda, Kevin Peque, replete de República Tcheca, Stupir, de Molvilha, de Hungria, de Lantavar, de Neutaxi, de Suíça, João Correia, de Chávez, de Portugal, Steve Fortale, Borrower, Bulgare, Javier Forte, de La Grafe, de Holanda. A primeira surpresa que não tem incluído nesse convocatório é chegar de Lulevich Suárez, lateral esquerdo de 27 anos, que é evento do Bessaube de Bulgare, onde participa de 5 jogos e já marca um golo, Lulevich Suárez, que tem na cidade francesa e capo-verdiana. Caso fique incapacitado algum desse central ou lateral de participar na seleção, dá convoca mais 12 estrelas de Jérôme Fernandes, que é central de 26 anos, que representa Zuga, de Lituânia, onde, exemplo, ele participa de 27 jogos e já marca dois golos e já fazia uma assistência. E para 31, o Clique Cabral, lateral direito de 22 anos, ele atua na St. Gallen, de Suíça, onde ele participa de 5 jogos, além do sinalidade carvalhane e tem portuguesa. Outra inicia no setor de make-up com o estreia de Kevin Patrick, que transfere as épocas de Batuque de Suárez, que foi nascido na segunda liga francesa, onde, nos últimos 5 jogos, ele participa de 4 jogos. Kevin Patrick tem 21 anos e ele joga meio defensivo. Vou pegar completo o nosso vetor de make-up, onde a tínhamos chamada de Kevin Pina, de Chaves, de segunda divisão portuguesa, Jamiro, de Filadélfia, de MLS, Kenny Rocha, de Ostende, de Bélgica, Maílson Lima, de Arrat, que é numa época incrível, onde ele tem 8 jogos e 8 golos. Patrick Andrade, de Carabaque, tem 12 jogos, 1 golo, e o retorno de Bruno Leite, de Pafos, de Chipre, onde ele participa de 10 jogos, 10 que transferem nisso dessa época. Se tiver ausência de algum dos meus campos, pode correr dentro de uma estrela de Ericsson Espanhola Lima, mas consegui o Patnella. Meio campo de 26 anos tatuando a Resolungo de Noruega, mas é um campeonato único que encontra Willi Furtado. E se algum outro nome pode ficar na coisa, como o caso de Zimbabue, tatuando em Rewalve, Rodrigo Lima, de Floro, Elda Tavares, de Voluntário, e Telmo Arcanjo, de Tondela. Já no tabote, para o setor mais ofensivo. O único que a maior surpresa aqui no público na seleção é a chegada de Giovanni Cabral, que é um coordenadorista, e essa época é tendo 12 jogos, que marca 12 gols, e já faz uma assistência. De Real, sei que a família está apta a apresentar o Sion de Calvete, e que, de boa vista, firmemente se apresente na única escolha de Faltor para o Mundial. Segundo o nome, Tendi Guerra, que recentemente reforça Olimpíacos, Wagner Dias tem que recentemente reforça Olimpíacos, mas a gente ainda participa, nas dias participa de 5 jogos, realmente de Andrade Arradurita, Willis, 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 Jeffery, Noruega, Júlio Tavares de Alfezali, que exerce que atende 5 jogos e a marca 3 golos, e chamada de retorno de Jane Lune, Tradução Sport, que exerce que atende 8 gols, 8 jogos, 12 golos e 1 assistência. Caso houver ausência ou única participação, dia participa de um desses jogadores, usa o nome como Zé Luiz, Gilson Tavares, Willis e Meio de Paço de Chip, e de perfeição em uma época incrível na Cusão de China, onde que participa de 21 jogos, e a marca 3 gols, e a fazer 1 assistência. Dia empende que esse convocatório, que até tem um nome para inclusão de nome de Ricardo Gomes, e de momentos velozes, a Valdância atua na mais alto nível, onde que tem 16 jogos para a Patsa, e a marca 14 gols. Dia realça que Ricardo Gomes, já dedica a decisão de trabalho de ano, após um convocatório, onde que fica atendido, através de um post de Facebook, que diz, ou seja, quanta pessoa, para me dedicar de seleção, como é de maná seleção, que acerta o outro, mas que acerta a ser útil, desenvolvimento de forma que está, e em que lugar, ele devia ser ocupado, para um jovem de garoto, que está em início da carreira. E quem aqui quer entender, mas está, vamos fazer um vídeo, há pouco tempo, que está falando sobre esse caso. Basta clicar nesse caso, e na larga direito, que você entende tudo, que está falando sobre o caso de Ricardo Gomes, e Federação. Bom, aquele foi o vídeo de hoje, cabe-se que deixe o like, e bora que inscreve, e inscreve, e jure no segundo antigo, até a meta de 500 subscritos. Se você tem uma opinião diferente, de mim, deixa o meu avatório em fase, e deixa no meu comentário, cada jogador que devia ser chamado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho